Se você mora aqui em São Paulo e frequenta a Gabriel Monteiro da Silva, eu tenho certeza que você já viu essa loja linda que a Líder montou. Agora, se você ainda não viu, vem comigo que eu vou te mostrar a loja inteira e vou conversar um pouquinho com quem participou desse projeto. Vamos lá? A gente vai conversar agora com o Guilherme e com o André do Nada Se Leva e eles vão contar um pouco do desafio que foi fazer a curadoria para a Líder e participar dessa reformulação total da marca. Quando a gente abriu o nosso escritório, há 10 anos atrás, através de um amigo nosso, arquiteto Zé Roberto Moreira do Vale, nos apresentou a Líder. Naquela época que eles estavam procurando justamente um trabalho de curadoria, de design para a empresa. O maior desafio, eu sinto que é exatamente essa tradução de uma história para o presente. Para nós, a gente sempre toma o maior cuidado na hora de fazer esse trabalho de curadoria, de realmente captar o máximo possível de informação para a gente não perder o DNA da empresa. E a gente tem conseguido, eu acho que, nos últimos dois anos e meio, a gente conseguiu uma diferenciação que está sendo percebida pelo cliente final. Então, a gente tem tido um feedback bastante bom. Eu adorei, mas tem um outro que eu fiz aqui na loja da Líder, o link está aqui embaixo, pode clicar e depois me fala se você gostou ou não.